Para cada carro zero quilômetro, quase seis usados são vendidos no Brasil. A revenda superou a marca de 11 milhões de unidades no ano passado, desde que o levantamento começou a ser feito em 2004, pela Fenabrave, Associação das Concessionárias de Veículos. Aqui em Manaus, o mercado está aquecido. Esta loja, por exemplo, vendeu cerca de 400 veículos em 2021, quase um por dia. 2022 já começou bem, com mais de 15 carros negociados. Nos últimos meses houve uma pequena queda, devido a alguns fatores externos. Porém, janeiro já começou com uma prospecção muito boa, com uma demanda, um ritmo que a gente costuma tomar. Esse empurrão vem acontecendo desde a disparada dos preços do carro zero quilômetro, provocado pela pandemia, que causou paradas na produção da indústria automotiva. E mesmo depois das montadoras terem retomado as atividades, ainda enfrentam a escassez de matéria-prima. A inflação no setor automotivo em 2021 foi uma das mais altas, chegando a 9% para carro zero quilômetro. Considerando apenas os modelos 2022 de carro zero quilômetro, o aumento de preços chegou a 18,4% e acabou extinguindo das concessionárias o carro popular. A transferência para o cliente a gente paga, não tem esse custo para o cliente. A questão do financiamento, como a gente trabalha com todas as financeiras do mercado, a gente sempre procura direcionar para o que estiver oferecendo a melhor condição para o cliente. Tanto na questão da entrada, que o banco pede, quanto na taxa de juros do financiamento, vezes o prazo. A versão mais simples do Gol, da última geração, por exemplo, na tabela FIP, hoje é encontrado por 71 mil reais, podendo chegar a 86 mil em outras versões. Em 2018, o modelo fazia parte dos 10 mais baratos para compra e girava em cerca de 36 mil reais. Por isso, comprar usado tem sido mais viável, porém não tão atrativo. O mesmo Gol, que sai supervalorizado da concessionária, cai de preço, mas continua pesado, beirando os 80 em um modelo intermediário com 2 mil quilômetros rodados. Para aproveitar a onda e não perder a venda, as lojas têm procurado facilitar o pagamento. A entrada pode ser parcelada em mais de 20 vezes. O problema é que os financiamentos têm sido uma armadilha e um dos principais motivos do endividamento das famílias. Com taxas anuais de 27,5%, em um ano a subida, foi de 8,5 pontos. Uma escalada que não se via desde novembro de 2018. É a maior disparada de custo do financiamento automotivo em 13 anos. Por isso, se puder, o economista pede cautela na hora de sair atrás de um carro novo, zero quilômetro, ou não. Por quê? Na situação de mercado, preço do carro novo e usado, que está aí, e a perspectiva de endividamento. Com os juros que estão aí, eu vou ficar com o meu velhinho mesmo, aguardar a situação em que vai ficar, a situação de mercado, principalmente no ano agora de 2022. A partir do segundo trimestre, que eu venho pregando desde o ano passado, que o segundo trimestre de 2022 é que vai mostrar a posição de mercado do Brasil, nós podemos tomar uma decisão. Aí talvez eu decida se compro ou não o outro carro.